Alô, alô. Tamo live. Live de trabalhinho. Eu não mudei o nome da live. Gente. Que eu dai, panko? Só que eu dai, que eu dai, panko? É. Ah. Vai ser uma live de software development? Vai ser uma live de software game development. Boa tarde, homimigos. Eu tô fazendo setup do stream ainda. O que que é isso? Eu ganhei uma subscription no tweet. Tá bom. Discord? Não. Discord o bot posta sozinho. É só o Twitter que não tem bot pra postar as coisas. Porque... Ninguém mais cuida do Twitter. O Twitter tá todo quebrado. Tá difícil. Especialmente difícil hoje. Muita coisa acontecendo no Twitter hoje. Eu achei bem engraçado que teve todo o lance do Twitter. Das imagens que foram postadas antes de 2014. E terem sido todas deletadas do Twitter. E... Eu conferi eu mesmo. Isso. Realmente foram. E ninguém fora o Twitter brasileiro. E por Twitter brasileiro parece que é tipo só o nosso Twitter assim. Tipo, meio que só o nosso círculo do Twitter. Porque não tem muita gente falando sobre isso se a pesquisa. Só o Twitter brasileiro sabe disso. Porque o Elon Musk também fez a cagada de falar. Eu vou tirar o botão de bloco. E tá todo mundo surtando com isso. E ninguém... Ninguém percebeu que ele deletou várias imagens. Que na minha opinião... É tipo... Catastrófico. Numa ferramenta que ainda tá de pé. E tá tentando ser de sucesso. E você nem avisar que você vai... Deletar todas as imagens... O Twitter é tipo de 2009? Cinco anos de conteúdo. Não é cinco anos de conteúdo. Porque originalmente o Twitter não podia fazer upload de imagem. Deve ter... O upload deve ter aparecido lá por 2010, 2011. Então é tipo uns... Quatro anos. Três a quatro anos de conteúdo. De imagem. Só puff. Tchau. Boa noite, Lucopim. Boa noite, Lucopim. Boa noite, Nimery. Que estava aí às 13h54. Que é... Aproximadamente meia hora depois... De eu ter falado que eu ia fazer a live mais ou menos em meia hora. Mas você sabe como é que significa mais ou menos da Caricaripanco, não é? Boa noite, Vicky também. Você não está em aula? O Vicky está stalkeando, Lucopim, pra dar bronca nele. Por sinal, eu tô na faculdade usando 4G. Aproveitando que amanhã renova os meus dados móveis. Tá na biblioteca. Tenha uma boa aula. Tenha uma boa faculdade, Lucopim. Acho que é bom ver live no celular na faculdade. Eu não vi... Quando eu estava na faculdade, eu não via Twitch. Não via live. Mas eu tenho a sensação de que eu fiz isso já na minha vida. É familiar a sensação. Oi, oi. Eu sou a Panko... Eu sou a PNG Panko, que está jogando no Steam Deck dela. Que ironia. Que ironia. É... Eu estou preparando umas coisas da live ainda. Pera aí, eu tenho que tritar. We are live. Ah, eu esqueci de postar no co-host. Puts, isso é bem desagradável. Porque eu não sei a minha senha do co-host. Eu não sei qual que é a minha senha do co-host. Eu não consigo logar. Eu só sei... O meu co-host está salvo no meu outro usuário, que é o usuário de trabalhos. Daqui é o usuário de streaming. E eu não consigo logar. Como vocês estão, pessoal? Nessa sexta-feirinha? Vou jantar daqui a pouco. Abre o bandejão às 18. Existiu essa gíria na sua época? Bandejão é menos uma gíria e mais um conceito, né? Tipo, não é qualquer lugar que você chama de bandejão. Não é qualquer refeitório de faculdade. É um... É um refeitório muito particular. Mas sim, já ouvi bandejão. A minha faculdade era de rico, então não tinha bandejão. Só tinha comida cara. E o pastel barato, que era muito gostoso. Ele não era muito barato, mas ele era muito gostoso. E a pizza, que era ruim, mas era muito barata. Eu tô aqui parada, olhando pra tela de login do co-host. Eu quero muito postar no co-host, que eu tô live. Eu preciso que todos os meus fãs no co-host saibam que eu tô live. Tá bom, peraí. Ah, mas... Eu vou conseguir postar com o GIF se eu postar do celular? Acho que eu consigo, acho que eu consigo. Eu vou entrar primeiro no... No Discord. Aí eu salvo o GIF. Aí eu posto no co-host. Nossa, esse GIF ficou absolutamente destruído no Discord. Opening Browser. Aí acho que vai aparecer direito. Aí sim. Bem-vindos à minha live de... Live... Estamos live-twitching. Ou live-streamando. A Panko... Anunciando que ela está online. Por cinco minutos. Quanto tempo é esta live? Seis? Ah... Co-host. É um conceito mesmo. Quando eu cheguei, os meus veteranos falaram que é almoço de presidiário. É, é. Bandejão me dá essa sensação mesmo. Eu não sei se eu já comi num bandejão. Live assim tão cedo? Você já almoçou, Panko? Eu já almocei. Eu almocei. O que eu almocei? Ah, eu... Eu estava tistinha hoje. Então eu pedi curry. Eu pedi delivery. À noite a gente deve cozinhar. Tem umas... Linguiças na geladeira para serem feitas. Amanhã eu estou aí, Vicky. Ah, que bonitinho. Vocês estão sendo fofos. Eu gosto de vocês fofos. Sejam fofos. Boa noite, Plat. Bom dia, Plat. É que a verdade é que a minha sexta é só meio período. Então eu poderia fazer live cedo toda sexta se eu quisesse. Mas a verdade é que meio período inspira uma coisa terrível no ser humano. E por ser humano eu quero dizer Panko. Que é... Eu não preciso trabalhar de manhã. Eu posso trabalhar só tarde. Wow, big! Hello, skeleton! Hello, welcome! Eu sou big because... It just turned out this way. I am too powerful. When I opened up the PNGTuber, it was this big. And since I am not ready to start streaming, I'm just gonna be big. I am cute. I am forcing you guys to look at me. I cannot... I cannot post... I am... Right now, I am trying to post on co-host that I am live. But I cannot post my GIF because it's heavier than 5 megas. Oh, no. So then I have to go through his GIF to make the GIF smaller. That's a lot of effort just to say I am streaming in a place no one knows. Because I even have a account on. So today we are going to be working on my 3D model. Where is it? Uh, via do tubi. I think it's so cute that the software that most people use for PNG tubing, it's made by a Brazilian. It makes me happy. Hello, I am KarikariPanko. This is my 3D model. I have no idea whether this model is correct for me to export on Unity. Like, I started making, uh, I started, like, uh, making the export for this model on Maya. So the first time I exported this model for Unity, it was on Maya, not on Blender. So I had to suffer a lot to transfer it to Blender because I don't have access to Maya anymore. So I don't even know if this works. But let's see. Uh, Skeleton. Tom, uh, this stream is actually kind of relevant to you, but maybe not really. The reason why I'm touching up the 3D model is because I want to add, uh, heart monitor. Is it? Is it? Heart monitor. Heartbeat monitor. I want to add heart tracking. Heartbeat tracking. I don't know how to say this. I want to make 3D Punko suffer when she's suffering. Eventually, I do want to add this to my live 2D model as well. But my live 2D model needs to have a lot of adjustments, so it's going to take a while. Bad ideas.com, it's the best idea. Que louco isso dá. Dá demais. É o que veremos, na verdade, hoje. I'm not sure. I wish the Brazilians were more of a pillar. But I don't think they really are. Our mix is still exploding slightly. Oh, I can do something about it. I can get headphone flakes. Okay, so another curiosity about streaming. Streaming is so hard, guys. I guys have no idea. I think this is not going to help it. Is this better? Maybe it's just the game. Hello? 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 Is this better? Is this better? Helps a lot. I think it was too close. Yeah, I think it's more that, like, I used to have another headphone. It was Bluetooth. But then it broke. And the microphone I have is also Bluetooth. It's wireless. And it was, like, glued to my other headphone. It has, like, a magnetic attachment. But this new headphone, I put the magnetic attachment. And I think it's interfering with the headphone's Bluetooth. So the microphone is getting interference. So what I do is get my old headphone. And I put it on my neck. And put the microphone on it. And then I have another headphone on my ears. But the old headphone is falling apart. And I get headphone flakes on my neck. So whenever I stream, when I stop streaming, I have, like, a lot of black dots all over me. It's like the VTuber virus or something. Does the co-host servers also balear on today because of Twitter stupid decisions? No, people forgot co-hosts exists. They suffered a little bit, like, twice in the past. Because of Twitter stupid decisions. But honestly, I, like, I don't know. I think they changed servers. It hasn't happened at all lately. I'm kind of sad that people forgot about co-hosts. It's pretty cool there. Branch, you need to go to co-hosts. Or maybe not. Branch is gonna be, like, our... My internal person on Blue Sky, maybe. Or maybe you go. Maybe we'll just die on Twitter. Let's wait for it to fall on top of us. So tired of posting on four platforms every time you have something to say? You need to fragment your personality. You know I am very good at this, right, Tom? You need to fragment your personality and you just post, like, relevant things on each different social media. So, for example, my co-hosts right now, I am just shit-shit talking about all my viewers. Because none of my viewers are following me on co-hosts. So, I am just complaining about you guys. That's a joke. That's a joke. I am not. But I am, like, using it as a blog a little bit. A yo-what? Look at your co-host notification now. Bloody? Darling? I do not know my co-host. Login? Oh, I can look at all my phone. Oh, actually. No, no, no. You made me think. I could just link my Twitch to the co-host. Okay, that's good. That's good. How will I know if that's a joke? What if she's serious? You need to go to my co-host and check it out for yourself, Lukopin. Go to co-host. Is it .org? And look for CariCariPanco. That's how I get you, guys. That's how I get you. Tol said you're not Minhera? That's impossible. I do not know anyone on this planet that is not Minhera. If you're in the internet, you're gonna become Minhera. Oh, look. Platy News followed me. You know who followed me before you, Platy? It was Mama Fee. That's so sad. I only got, like, my mama. Platy and Tom following me. That's a lie. That's a lie. Actually, there's a big VTuber that followed me on co-host. His name is Loveslug. It's pretty cool. I've been watching him a little bit. What is Minhera? Minhera is the Japanese word for mental health. But it's also used to describe a certain stereotype of, like, characters that have brain problems, I guess. Kind of like, lately they've been used to describe kind of like the girl in Niddy Streamer. You know that game? The crazy Niddy Streamer girl. That's kind of like the... I have no idea what you're talking about, but I think you're probably right. Okay, let's try to work. More than I did, like, last time. Like, one of the reasons I took so long to start streaming is because I was actually, like, really worried about showing stuff I shouldn't. In the stream. And that's not really about, like, me or doxing actual, like, NDA stuff. So whenever I'm going to open stuff, like, I am going to hide my blender. Just to make sure. Wow, wow, violence! You guys are so cute. I can't believe, wow, I can't believe the big VTubers, Fuwawa and Mokoko, watch my stream and talk Portuguese. Okay, here. Oh, man. Those files are a mess. Textures. UV is a 01. Okay, I can't show, I think. I'll hide again. Oh, my God! I hid the screen and she became cursed. Oh, man. Oh, man. Okay, okay, I think that's fine. She's still, like, kind of... Her clothes are transparent. That's kind of, like, sexy. Except for the fact that she doesn't have... She doesn't have, like, her lower parts. They just don't exist for some reason. That's the bikini punk for you. Which of you got the disconnected controller experience? That's a good joke. That's a good joke. That's a good question. Punko, today released Bomberush Cyberfunk. And you can play with a skateboard, not just Pachinks. Oh, that's cool. I don't know which one is Bomberush Cyberfunk. I've seen a lot of people talking about it. Let me look at Google Images. Oh, okay. It's just the... That game. What's the name of the original game that inspired this one? It's a good soundtrack. We should listen to it. Jet Set. Yes, Jet Set Radio. What's the... Actually, I think there's only one song in that soundtrack that I like. But let's do it. Am I going to get the MC8? Bah. It's fine. It only works to fool little brothers. So you're both old enough to know the trick? Oh, that's too bad. I'm pretty sure, like, I don't have siblings. But I'm pretty sure my cousin has done this to me in the past. Okay. Oh, I will try to work. I do not remember what I need to do to fix all of this. I think maybe I need to go here and backface Cully. Yeah. Oh, every single material? Okay. Okay, this one doesn't change anything. The skin seems fine. And the jacket. Alpha blend? I have no idea what's happening. I really don't understand blender very well yet. I don't know if I can make the colors better if I come here and change the film. No. Color management should be standard. At least the colors are right now. Come on, punk. Do a backflip. Okay, 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 okay. Watch this. Backflip. Okay. 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 Now... Olá, Sonny! Bem-vindo, bem-vindo! Você vai usar o Power of 3D para dar Caricaripanko huge bazongas? Nós podemos tentar. Quando eu me cansar, quando meu heart beat aumenta muito, eu recebo huge bazongas. Eu nem tenho, se você olhar para a armadura do Skeletal... O que é o Skeletal? Oh, aqui. Oh, yeah, o Skeletal is in the shed. Sorry, I got distracted. Oh, I need to make it, like, show in front. I can just hide Konko. It doesn't even have, like, bazonga bones. For some reason, I... What is this bone? That is a strange bone to have. Also, for some reason, the hair is not... Oh, what the hell happened with the hair? Oh, I think it's just, like, the material is weird. But if you look at it, do you see, like, the skeleton is actually, like, outside of the hair? Here and here? That's because I f***ed up something, and I... I don't... It's been so long that it's been like this... Like, for so long, I don't remember why I f***ed it up. But it's just f***ed up now. Oh, and also, uh... This panko... And the panko in the pajamas... They have different, like... Their faces are different. Like, this one has, like, a shorter face, because I also f***ed up. There's actually quite a lot of booby points here for us to play with. Where do I turn on the... Oh, clear, the mirror. Not... Not work... Didn't... Did not work. Okay! Oh, no! Where are the bozongas? Here they are. Very powerful. Extremely powerful. That's the best what I can do. Um... Okay, so these are the shape keys. I do not know why they have these numbers. They should all be at zero. But they are not. This is so cursed. So... Okay. What are we going to do? I want to make... Like, sweat. And I want to make a new texture for the eyes. Oh, okay. So I have to go to the bases. Okay. So to make a new texture for the eye, I need to duplicate the eye, I think. Today, Vic message saying... Today... The game releases. You better not have bought it already. Then he messaged me a photo of his screen with the game. Did you buy it? Did you guys both buy the game? That's kind of like when I had a manga collection with my cousins. And we would, like, accidentally buy... Twice. Like, the same volume twice. Bye-bye! Have a good dinner, Luco. You have four minutes. Go. Go have dinner. Why is your tight transparent? Your guess is as good as mine. I have no idea. I do not know. Let's look at the UV. Yes, this is what I look like. Beautiful, right? There is also this. Okay. So... This is going to be dangerous, so I'm gonna save a new file. New. That's the naming conventions I have. So I'm gonna separate all the pieces, so I can duplicate only the eyes. Oh my god, this is so dangerous. Maybe I can separate, but then just duplicate the eyes, copy, and then unseparate again? Let's see. Separate by loose parts. I'm really glad that you named everything. Thank you, Blender. What did you say? Oh no! Hello! Hello! How are you doing? How's your work going? I am... Trying to make Punko. It's going to be hard. Okay, so objects. Duplicate these objects. And I'm going to call this... New... New eye... This is... Left. This is right. So I'm... Maybe I'll hide the other two eyes. Make it easier. Maybe I can... Now I'm not gonna name them. So now... I wanna edit the UVs. To get these two eyes. In another place. I guess there's a place here that I can put the... Oh no, the eyes... This is the eyes, okay. Okay. I guess I can make it a little bit smaller. Yeah. Yeah. Okay. 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 I think this is fine. Hmm. Okay. So the... This part. Like the... The outline of the eyes. It's a different. Yuffie. That is fine for me. That is fine for me. That is fine for me. That's a weird choice, Panko. Okay, yeah. Here... Here's the outline. Yeah, I think that's nice because it makes it pretty sharp, right? Like... You don't have like the... Soft... JPEG artifacting between them. That's a nice choice. Probably it wasn't me that did this then. Okay. I've discovered that I don't like to design fireworks in the style here. I have to spread the form of circular. That makes sense. It makes sense. It makes sense. It makes sense. It doesn't... Okay, I already answered that one. Her great-great-great-grandfather was Raymond. Well, if you look at it, like, you cannot be completely sure that she has arms. So that makes sense, right? Like the jacket's covering it. Okay, so I made this into a new UV so I can change the texture. I also want... A texture in the face. Kinda like a shadow in the face. So I think I'm going to duplicate... Like... Some of the geometry. How many polys is this? It doesn't say. A view... Where do I see it again? Here. Statistics. Statistics! Uh... 14k? We are good until we go up... We can go up to 20, I think. In VR chat. So... Okay, I can. I can make this. Man, I hate selecting stuff in Blender. I'm pretty sure there are, like, easier ways. I do not want to select... Behind. I'm pretty sure there are, like, easier ways to select stuff than, like, just manually selecting every single one. But I do not know them. So... I suffer. Like this. You're at the sketch, okay. Yeah, like, I wish other software has had this... this thing where you can just, like, select everything. Copy and paste and say, like, oh... eu estou fazendo, por exemplo, se você... que é estranho, ok então, por exemplo, no Illustrator, se você copiar e pastar algo, mas você muda em alguns grados, você muda um pouco para a direita, por exemplo, você pode pedir para o Illustrator apenas repetir isso, e isso é muito útil, ok, eu acho que esse é só vai funcionar melhor, e aqui... e aí eu não preciso a direita da cabeça, então eu vou selecionar tudo, e aí eu vou selecionar tudo, não, eu não tenho a direita, talvez eu posso apenas duplicar com a direita, e aí eu vou selecionar, isso é suficiente? não, eu quero mais aqui, ok, eu vou selecionar mais aqui, eu vou selecionar mais aqui, eu vou selecionar mais aqui, você está fazendo New Year teaming stuff? oh, é isso, é tão rápido, eu acho que é isso, não é tão rápido, 4 meses, 4 meses out, é bastante rápido, é bom, eu acho que é melhor do que com a direita com a direita, com suasいます, eu acho que você esteja com a direita com uma diferença, o meu dia stains esse seu achatório, a dia está aqui, o Eu Quisque de Comeito que sou eu até que eu peguei, Oh meu Deus, isso caiu, até mesmo o PNGTuber e a Yomi Miss. É um pouco patético para morrer no Norte Dungeon, é porque eu estava afk-ing, afk-ing, com o meu homunculus. Desculpe. Am I going to be just me? No, I'm not going to be just me. Where's Pongko? Transform. Reset, transform. Pongko's not here. What is Pongko? Hello, 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 hello? Where am I? Oh, here. Okay. I am back. I'm big again. Sting has crashed. Should I bring back the Yomi Miss? I feel kind of empty with all of them. Where is Shad? Has Shad not been in the screen all this time? Oh my God, I'm done. No need for the Yomi Miss today. I'm not sure if the Yomi Miss are that heavy. We can try again. If we crash again, uh-oh. Vanish the Yomi Miss. I am bald. Yeah, this is the only chance you have to see bald Kari Kari Pongko. I do not like the bald meme. I think the bald meme is offensive towards bald people. You bought a fishing scene? Which one? Did you see that the Holocure now has fishing? Is that the fishing scene you got? Oh, wait. This is not perspective. Not orthographic. Okay. Now this is better. I don't know. Wait, what is this? I don't know. Yeah, this is okay. Oh, what? What? Ah, this is camera? What is this? There's a secret plane here. What are you doing? Who are you? Oh, God. Mesh duplicate. Mesh separate selection. So now we have the body. And this thing here. I'm going to move like a little bit to the front. And now I'm going to delete the ice on it. YouTube mate fishing simulator. That does sound like a fishing simulator. Huh. She's the name nonetheless. There seems to be like a lot of good fishing simulators. On Steam. I don't get any of them because I like the VR one. And I don't even get to play it enough. Fishing is just so much fun. I'm sad that chat wasn't on screen. My VOD is going to have myself talking to myself, I guess. This is the camera. Hide the camera. This looks funny. New VTuber just dropped it. Cat. Cat. Faces. Como devemos fazer o sujeito? Isso foi o Illuminati Panko para 3 frames A câmera Oi, Illuminati Panko! So many new Pankos hoje É isso o cabelo? Ok Então eu vou... Primeiro, eu vou mudar o UV para esse Eu vou colocar isso aqui E selecione tudo Oh! Oh! O que? Selecionei isso também O que é isso? Monitor widescreen Ok Eu não sei por que temos o monitor aqui Ok 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 So This needs to... I guess it could be in the second UV There's plenty of space here I made the UV separated for a reason though Like I I made the UVs thinking like Oh The I can turn off the body But I don't know if VRChat like Really turns off the The clothes Like the UV If I hide the topology And also The hair is The hat is just part of the hat So I cannot hide it It's the same thing I cannot take off the hat Oh no! I crashed it again? Oh damn It's not Ok We're fine O que estamos colocando nessa segunda UV É a roupa It's just... Just the clothing Si Why did I make it separate? I don't know I could So I did I guess that's the answer UVs can be dangerous Use sunscreen Yes Listen to brunch Look at how Moreninho he is He has Experience With UVs I think I saw Panko in Silent Hill Boa noite Nimini Hello Hello Welcome You have to add Illuminati Panko to the Slice by yourself Um I guess I am going to put this On the second UV Because there's their space Although it's kind of hard For me to tell Because Uh Blender doesn't have the UVs The same way That the Maya Does But I guess This is This is safe Right? It doesn't seem like There's anything here We can look at The texture To make sure See It doesn't seem Like there's anything there So News just came to me Two streaming channels From mobile companies Viva and Claro Just added Sailor Moon R With a fan dub That's cool Which one is the Sailor Moon R movie I don't know You should have made Everything separate So you can update her Easily What do you mean? I mean the parts They are separate I have to merge Everything before I upload though Or do you mean the head? Yeah, the head was like Inside Lack of foresight I guess You didn't make the head separate Yeah, that's Lack of foresight Also when I asked Mamafi to make the model It was just Oh, can you make the model? It didn't say like I wanna change everything And take out the clothes So The head was The head was just made like this Do you want to watch Dragon Ball AF in live? No Why? No Boa noite Tio Okay So We found a place for this We need to figure out How we're going to do the sweats What is the best way? Let's take a screenshot What the hell happened with your face? Oh, because Oh, because I put it in the other UV Okay I could also Like make the cheeks The cheeks get red I think I will just make a new plane for this one Rather than using A copy of this Should I make the copy of this? Is her top a texture? It is It is just a texture Funko can fly? Yes What's this? I fly The top is just a texture And there aren't even Like the texture Is messed up Do you see this? The texture is messed up You can see the UVs on the texture I don't know if this is the latest texture actually Maybe I selected the wrong one What am I doing? Oh, I want to make cheeks Red cheeks as well Is this enough for red cheeks? Maybe I want one more And the same here Okay, mash, duplicate Oh, is it messed up? No, it's fine Mesh, separate, selection So these These are the cheeks And this is face shadow Head ears are wings? Yeah You know it It's my secret Okay, so now I have to change the UVs for this as well So select, select everything No, actually for select this Oh, they are in the same place Yes, that's nice Am I just stay wet further? Am I just stay wet further? Am I just stay wet further? And then I am Okay, the cheeks The cheeks can stay here? Here? Here, here is a good place I don't know how the stuff works When adding like the heart monitor tracking I'm wondering if I could make like Just a circle and animate it in unity And like make the circle like sweat Or if I should just add like Sweat textures on her There's no need to animate But we should put her on Mixamo I think I've tried before Maybe I didn't I'm pretty sure the Like with Mixamo's Automatic rigging The hat is going to get messed up But we can try that before we end the stream Coco modeling in a Gameboy advanced? What does this have to do with Gameboy? Why? What did I accept the current rig? I don't know how to upload the rig to Mixamo Maybe it will? Okay, so I need to open the files Welcome, you're comfy tuber form is too damn cute Thank you Thank you I am like a Rimoto maruchun Green stuff Big bag What am I looking for? Ok, focus I need to go to users Then go to OneDrive Then I have no idea which of these files is the latest one Why is everything so messy? Sort by date modifier, that should give me the latest files Ok, this sounds like the latest file What am I fighting for? Maybe it's new but now he tries to read your rig if he wants That's cool Should try it What's the current plan of work? Give 3D Punko extra ears? Yeah Why not, right? No, I am trying to add stuff so we can have hearts tracking So I duplicated a few parts of the topology to add some textures to them And we're gonna make blend shapes to animate the textures I need to export the UVs Ok, so... Is everything showing? Ok UV editing Is everything here? Ok So I have to... UV Image Save as UV template Wait It's... It's... What the... What are those options? No, 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 it's export UV that I want Export UV layout Let's see if this works Twitch recommended you a BR girl who's playing Street Fighter Apparently there's a Captain Creators thing I didn't know they had people in Brazil Captain Creators? What is that? Maybe you should join them You are Brazilian O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está exportando o primeiro UV? Como eu exporto o segundo UV? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Talvez isso funcionasse? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos ver como ela está. Tudo está tudo bem. Não? Ok. Ok. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que me dá? O que me dá? Se você me dá? O que me dá? Ok. O que está acontecendo? Então, vamos mudar o software. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, imagine que eu tenho que Turn off a screen again Because my pen is Not working. I forgot to Check it again. Ah! I found it. Ok. Okay. Is the phone working? Ok. se não funciona, é ok, eu posso fazer isso com a mouse não funciona ok, não funciona, vamos fazer isso com a mouse então, isso é o extra I que eu adoro então eu vou fazer um novo folio um, art-tracking por agora, vamos fazer um novo folio oh, eu não fiz um novo colapso esse é o blush O que é isso que é a música? É still Jet Set Radio Mermaid Years de Ragnarokomai Eu gosto de Mermaid Years Eles são meio que as fãs, né? Eu acho que eu queria escolher essa transparência, mas eu acho que eu posso manter a... Eu acho que eu vou manter a background Chicken ears and goat ears? What is a chicken ear? What the hell is a chicken ear? Is it like wings? Brunch! The tea tastes like watermelon It's yours now Brunch keeps a whole watermelon open in the fridge Now everything tastes like watermelon I do not like watermelon Blush? Scared eye The blush? I think I'm gonna make like a squiggly line I think I'm gonna make like a squiggly line Might look cute I think I'm gonna make like a squiggly line Hello Vivi! Welcome, welcome! Watermelon chaos Because ahhh Like... Every time he opens the fridge In the middle of the day And he does it a lot Because he keeps going to the fridge To eat more watermelon I... Because I sit right next to the fridge I have to smell watermelon And I don't like watermelon smell Tastes like... It smells like grass Okay... I don't think this is gonna look good But okay Uh... Did we add something else to this texture? No? Okay, so let's just save this one Next part I have no idea Which of these files Is the last... New one So I'm just gonna name it Body UV I guess Body texture I can make a watermelon eating String tomorrow To finish for good How you doing Vivi? You're... You're broken Grass smells good No, the watermelon grass doesn't Okay, UV template 2 So I copy this one And I paste here Yeah, this scene is correct So now we're going to do this Which is like... The face shadow What I wanna do I guess is just... I think it's just a gradient Probably Purple-ish Yeah e agora não, não, não ok, então aqui eu vou delete isso, porque isso precisa ser transparent oh no, isso é completamente off eu wonder, talvez eu não estou trabalhando com o right file, mas por que tem um I no meio do ZOB? ok, ok, vamos ver se isso funciona eu também acho que eu também acho que eu preciso a black version para fazer a mask transparente mask não, o outro I need this to be I need this to be this should be black no this should be black and I need this to be white like this I guess what is this what is going on barbie punko stream why barbie though I am updating my 3d model because I want to have some new features when I use a heart monitor tracking it's kind of no crafting stream but digital oh this this doesn't look like a look like those paper dolls right that you cut and put together like a paper craft punko make her eyes pop out of her face that's too real that's too real you wanted to finish the brain but you can't but so you hope it holds until you're able to like uh what would be the problem like if it dries too much it's looking like you were modeling clothes for dolls that that that's that's fair that's fair my files are all over the place and I don't know which one is the latest file that makes me sad maybe the latest files in only unity yeah I've heard this being quite hot over there in Sao Paulo so it does seem dangerous clay works weird around me you absorb all the moisture yeah I am I am a little bit nervous this model is way too up the uh don't not uh not updated down down dated too old and I'm not working on with the bright files where are you in the uv it's pretty hot for winter oh okay some people were complaining about the the heat vv has lightly hot hands just like that anime anime about making bread that's like the the funniest super power to me your hands are warm oh my god you're like the bread making god i don't know if someone else had other powers like oh you activate the yeast you sweat too much so the the bread is moist i want to know if you have a little bit of a cup of food i want to know if you have a big deal with the best Esse é Funko. Eu não sei onde meus sims estão. Aqui eles estão. Tempuranko, Standard Baked, Rumpanko, Menpanko, Meitpanko, Curicuripanko. Menpanko? Let's... Why does Menpanko have a head? That's not Menpanko. Oh, this is the room. This is the room. This is Tempurapanko. Menpanko, ok, I guess Menpanko just has a head, ok. She also has Froggy Heads. She also has the Fish Cap. So it's all made on Unity, yes. I think unless you were doing your own capture, like Keisong kinda made a whole capture. environment on Unreal for her 3D debut. The first one. But, unless you are making your own capture environment, everybody uses Unity for H2B and stuff. It's gotta be Unity. It's all game making, see? I told you, it's software development. You did try bread in the past, but it was not real bread. It was just some loaves. Your banana bread was really good. Don't know if you don't consider that bread, but it was nice. With butter? Mmmm. I'm trying to convince- I am eating, sorry. I'm trying to convince Brunch to make bread for me. One day. When I started studying at home, I noticed I had to let you much more often than you were advised to. That makes sense. Like... Schools? I imagine you study at school? They are, like, way more open environments than our homes. And especially if you live in basements and stuff like that. They are, like, insulated to keep the heating. So I think they are drier. And they don't keep the humidity very well. It's not a real school. It's not a real school. Are you don't work the dome with your hands? Oh, I didn't know that. Can not be the main Panko, but Panko is your main. Panko, the Nintendo Switch editor is installed, but the Nintendo Switch SDK could not be found. What? Oh no! Are you trying to go to Smash Bros, Panko? I didn't- I didn't install anything about Switch. Okay. So what I wanted to see was her- how her textures look like. Because I have no idea if I'm working with the right stuff. Okay, so I found the scene, now I need to find the materials. There's this folder called materials. Does not look like the materials are here, but I have a material named Potato. Just- just in case you guys wanted to know. There's also a material named Carrots. Where are the other materials? Avatar, Blank Shapes, Materials. Maybe this one? Yeah, it's this one. But the textures are not here. Materials, Meshes, Meta, Textures. Okay. So this is how the- Oh, this is the Tempura. This is the Outline Mask. This is the Outline Mask too. I have no idea which ones we are using. Let's look at it. This is the Outline Mask. This is all made really wrong. It's a house-oriented. Oh, so it's actually a house? Oh, this is just an Outline Mask. Oh, this is just an Outline Mask. So maybe the transparency just comes from the texture itself? No, this is the skin match. I want the shadow. The jacket. Yeah, I think the transparency comes from the material. From the texture. Okay, okay. So now we can go back to Clip Studio. And remove all of this. Okay, so if I just save this, it should work. Okay, okay. Let's go back to Blender. What Unity version are you using? I have a bunch of Unity versions. This one is 2019. 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 To be honest Let's make the blend shapes There's a blend shape called Yumi Mi Head Let's see what it does What the hell? Yumi Mi Head just makes the hair Oh Okay The Yumi Mi Head blend shape only makes the hair Oh no, it's because I separated everything Okay Can I change all of the blend shapes at the same time? Not sure I am kind of afraid of working on the blend shapes With the pieces separated But it's much easier this way The Yumi Mi Head I think it makes everything on the head small so I can change it for a Yumi Mi Head On Unity So what I wanna do is I wanna move all of these new pieces that I made inside the head And make them really small So they don't appear when they are not activated That's how we're gonna do the blend shapes I'm gonna combine these two I'm gonna call it Scared eyes I think I have another blend shape called scared eyes Maybe crazy eyes So on the basis it's like this No, on the basis it needs to be small Hmm, that's complicated It needs to go inside the head And be small But I didn't How do I like Make sure It's activated Okay If I move it one little bit to the To the forwards Maybe it will change everything So I can change them on the basis And now when I activate Okay, that worked You could totally like steal Luigi's afraid animation Which one? Show me I don't know which one is Luigi's afraid animation Let's get scratching Hello, 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 hello Maybe my microphone is like running out of battery Just make her become redder and redder That's also something I think Maybe we can do That's what I wanna make her with the The face mask The pizza effects without the pizza Okay, okay, I got it now Oh, I need to be in edit mode to activate Okay But I need to be small on all the others Oh, maybe I can just delete the others I don't need them Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Oh, I need to be in edit mode to activate Jovem! Jovem! tchau, tchau, tchau can you hear me now? ok ok, eu acho que vocês podem me ouvir agora eu perguntei se nós podemos ter, tipo, quando eu estou mutando vocês podem apenas expandir o pizza mode isso vai só fazer todos os outros confusos crazy eye? é isso crazy eye ou crazy eyes? crazy eyes I'm actually going to join these two I think I also want to hide the highlights on the crazy eyes so I'm going to make I'm going to join them Tune in turn on drop.. drop.. out Puck is making sex sounds? Am I? Am I? Is it weird? It's pizza cold for forgotten mutes And now it is, now it is So now this is face shadow And in the vases I'm gonna make them go inside the head I'm gonna delete everything Oh no, no Okay And the blush Let's just call it blush Delete everything else Move forward a little bit On the bases, move it inside the head Make it small Okay So now we Save We merge All the meshes together Oh, I did No, no, they are rigged They are rigged Okay, merge join Now let's, let's see During the bases The eyes are inside The blush is inside And the face shadow is inside And when we apply the face shadow The face shadow is here When we apply the crazy eyes The crazy eyes are here And the blush is here Okay Okay, we can try to export this And hope for the best Panko, have you also modded the Yamimi battle Because it's also rigged No, what you're saying It's not rigged It's never rigged It just came like this Out of the box And it actually Came, came like this Out of the box I don't know why It's also Like, always Me or Yamimi bot winning Like Not even brunch wins Okay, let's hope for the best Uh, Panko Hmm Hard Tracking Pass Uh, selected objects FBX Unit scale Geometry Armature I'm not sure if it needs Leaf bones But okay We just export Now that's when we find out We are working with the wrong file Hehehe I gave development Faith activity More than technical It absolutely is Especially when you have no idea What it's doing Okay, unity Did I save? Let's save I'm trying to find out Where this FBX is Uh I guess it's Funko VRM Yeah, okay No This is a prefab Where's the model Coming from I have a paintbrush Uh Okay Okay This is avatar Description Lane shapes Materials Mashes 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 Oh Okay Okay I am in the wrong file Okay 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 I am in the wrong file No, no It's fine Like I am I am in the wrong file In unity I still haven't found out I'm in the wrong file In blender I think I am But let's see I am going to close this Let's go back to blender What the hell is this satanic song Is this Shin Megami Tensei Okay This is fitting for what we're doing right now Degutinha Degutinha Eu don't say how to talk to falar in English Oi, Gutinha Não tem problema Pode falar em português A gente fala as duas línguas Boa tarde Como você vai? Unity Look at VR Okay So this is the Project I feel like no one's playing Guilty Gear anymore Oh, because Brunch wants to do A Guilty Gear stream With the heart monitor Brunch was so opposite To me Getting the heart monitor But now he's the one Who's going to use it the most Eu vou bem E você, Panko Fofo? Eu tô bem Tô bem Tô tentando trabalhar um pouquinho Na Pankitia 3D Tô quebrando tudo I'll make you regret it It's good to be cute Vai ser bonitinho Eu quero saber o quanto que você morre Quando você joga jogo de luta Quer dizer Você vai me fazer colocar então Tracking de Heart monitor No seu modelo de live 2D O que você quer que aconteça Brunch Além de você Ficar absolutamente Uma caca molhada Começou a harmonizar? Parabéns, Gutinha Parabéns Espero que Seja um processo Tranquilíssimo Só com bons resultados Ok Ok Tá Ok Agora A gente tá num projeto Da Panko Do VRChat Esse daqui é diferente This is VRChat Panko It's not the same as the other Panko This one I can change Ok That makes sense That makes sense A mesma coisa Mas as animações Ficam progressivamente Mais rápidas O pior é que eu acho Que dá pra fazer isso Assim O O Tom Que estava aí Mais cedo O Esqueleton Foi ele que fez O plugin De Heart tracking No live 2D Então eu quero Presenciar o trabalho dele E Vou fazer o macaco Ficar molhado Espero não ter efeitos colaterais Mas as chances são grandes O pior é que Eu nem sei quais são Os efeitos colaterais O pior é que Eu já ouvi falar Mais dos efeitos colaterais De Testosterona Do que de Estrogênio De estrogênio Eu nunca ouvi ninguém Falar sobre Na primeira coisa Que eu preciso fazer First things We do First thing We do We copy The file And we put it In a folder Called Backup I have a folder In my desktop That's called Temp I am Putting the file There So If everything Goes wrong I just copy The file Over Again And pretend Nothing Happened I am Very lost In all my folders Que língua que eu tô falando Eu não sei mais Heart tracking test Aí eu vou jogar isso daqui Na Na Pasta Do Unity E eu vou deletar Poco VR4 E vou renomear Pra ser Poco VR4 This song makes me think My computer is crashing Pense em TPM Muita É como se fosse passar Por verdade Eu não desejo isso A ninguém Boa sorte Gutinha Mas faz sentido Né I guess Você tá passando Pela puberdade Olha só É só minha amiga Harmonizando O que conta O que passa E eu tentando interpretar Faz sentido Faz sentido Poco Ain't there a github extension For unity What do you mean Github extension For what There probably is But I don't have it I don't use github I don't know How to use github Ah Que que eu tô fazendo Ah viu A pão consumiu Isso Isso significa Que tem alguma coisa Alguma coisa Que deu muito errado Por que que a pão consumiu Por que que ela sumiu Vamos copiar de novo Vamos pegar de volta Ela A pão consumiu Por que Desculpa Desculpa Perdão A pão consumiu Por que Eu não coloquei um underline No nome do arquivo dela Por isso que ela sumiu Ela vai voltar Ela vai voltar Tá tudo bem Ela voltou Reaper users Desculpa Perdão Ok Vamos agora tirar o Underline E vamos colocar o Underline No outro arquivo Pra ver se vai dar certo Perdão Perdão Então Uma coisa que eu queria Bastante Viu Viu que eu disse Que provavelmente O arquivo Não tava certo Hello This is the new Caricaripanko Como você gosta Ela Está bom Honey Wake up New witch She just dropped it I have a guess, let's try it Object, apply, all transforms E a Yelix porta de novo Vamos lá. Ok. Não, não mudou nada. Ok. Ok. She's back to normal. Voltou a panko, voltou a panko. Tá tudo bem agora. Biblically accurate, kari kari panko. Muitas pankas novas. O Goku tá me andando bem. Acho que vai ser melhor passar por isso do que pelas crises de choro de questão de disforia. Faz sentido, faz sentido. Vai valer a pena. Pensa assim. Todo mundo passou pela puberdade. Não sei se eu sou... Só é especial pra passar duas vezes. Mas todo mundo passou. Se você sobreviveu uma vez, você sobreviveu outra. Tá tudo bem. You could use git to verse on your files. This way you don't need to keep copying stuff for backups or lose time trying to find which file is the right one. You're too smart. Ok. Faz sentido. Tipo, usar um source tree, coisas assim. Super easy to use if you're working alone on your own project. I am afraid, but that is a smart state. I should do that. Next time I have vacations. Aí um monte de bananas tortas. Ah, Vivi... Ô, Gutinha, eu vou jogar a responsabilidade em cima da Vivi. A Vivi faz um pão de banana bem gostoso. Ok. Ela não parece quebrada. Por que que ela tá quebrada? Ó, se eu colocar um por um por um, elas tem o mesmo tamanho. Não. Eles têm o mesmo tamanho, certo? É o mesmo tamanho. Sim. Ué, por que que ela quebra quando eu substituo? Boa noite, Raikális. Como vai, Raikális? Como vai, Raikális? Não tem dúvida do que tá acontecendo. Não tem dúvida do que tá acontecendo. Ok. Ok, isso aqui é Jack to Matt. Que bonitinha Panquinho pequenininho Ah, é por causa desse armature aqui Por isso que tá exportando errado O que eu faço quanto a isso? Mas ó Blush? Ah, eu não substituí essas texturas, né? Ah, eu não substituí essa textura Tá bom, aí aqui a gente vem no Jacket Match Vou ter que unlock Eu não substituí essa textura Eu não substituí essa textura Ok E aí, cadê o skin Match Colocar o body Tem que dar unlock também Colocar o body text Aí se a gente vier aqui Um pouco o match Colocar blush Ela fica com a bochechinha Tá dando algum problema Que tipo Parece que tá mudando um pouquinho Parece que tá mudando um pouquinho Outline Eu acho que é porque Tipo, ele tá mudando Todos os Todos os Vertex Do Blendshape Falando nisso Queria encontrar Enciclopunkia Aqui comigo O que é Enciclopunkia? Eu não faço a mínima ideia Do que é isso Ah Quantos pankos ainda Quantos pankos existem? Tá, eu vou compartilhar o Vou compartilhar Eu nunca compartilhei Que eu sou ruim Não é o Google Sheets É o Google Slides Pankography Pankography é o nome Tem panko shiny? Tecnicamente tem Se for considerar Pankos que aparecem Bem raramente Que share General access Only people with access Can open the link Anyone with the link Can view Ok Posso compartilhar então No chat? Vocês estão prontos? Pra ver a A apresentação De todas as pankos Que existem? Cuidado pra não dar Permissão de escrita Não Aí as pessoas vão fazer As suas próprias pankos Isso vai Tipo Ajudar a gente Na verdade Panko verso Tá aí Seria bem engraçado As pessoas Tipo Começarem a editar E eu não perceber Aí tem tipo Várias caricare pankos Novas Tá tentando fazer o que Panko? Eu tô tentando Adicionar coisas novas Na panko Pra gente poder ter Features novas Quando eu faço exercício A meta é conseguir Fazer jackal pose Gutinha Uma coisa muito importante Nessa jornada É que você tenha Tenha goals Atingíveis E quebrar a sua espinha Eu não gostaria Que fosse seu objetivo É ruim quebrar a espinha Eu não sei se tem Alguma pessoa no mundo Que não seja Tipo Contrucionista De circo Que consegue fazer A pose da Jackal Pô Quanto a tendência Que ela faz Modelagem 3D Não entendo o sítio Não tem Não entendo o sítio Ah Aqui é o meu shindec O shindec roda o Linux Então faz todo sentido Pronto Tá listo aí É Pô Tá batendo um pouquinho De faminha Ok Então Ela fica Ela fica Blush Infelizmente Tipo Na transição Fica um pouquinho Assustador Mas aí agora Ela tem os olhos Diferentes Ahn Tem alguma coisa de errado No face shadow Peraí Aqui ó Tá Ahn Cadê o jacket match Puts Ok Eu já sei o que que é Tá bom Tá bom Voltando pro Blender Eu não mudei O material Blender Tá E agora como eu seleciono Só isso Eu vou no UV Ok UV editing Aí se você clicar nesse botão aqui Tudo que você selecionar No modelo Vai selecionar na textura também Aí você vem aqui Se você clicar L Você seleciona O que você tá Seleciona Você seleciona o que que você Que tá O UV Do que que tá Debaixo do seu mouse Mas eu quero selecionar tudo Na verdade Porque acho que isso daqui Tá duplicado Porque tem as duas partes Do rosto Ok Acho que isso daqui Deve ter selecionado tudo Aí eu tenho que vir aqui Material E mandar Ser o material da jaqueta Assign Ok Ok Acho que agora vai dar certo Vamos lá Modeling Seleciona Exportar Aí eu preciso dar um jeito De exportar Sem ter esse armature Aqui em cima De ser direto no hips E isso é o meu maior problema Com Blender Se alguém aqui do chat Entender de Blenders Se alguém aqui Entende sobre Blender E você sabe como exportar Sem ter A armature Antes do Rootball No esqueleton Eu não acho que Ninguém faz Eu tenho que ir para a pasta Agora Panko Copiar A Panko Hard Tracking Cara Que Tirecionaram Mais metal Professional Murder Music No I do not want Professional Murder Music Ele faz duas músicas Que a gente não está mais No Nas músicas De Jet Set Radio Quero ouvir Undertale Undertale Luffy Undertale To stay determined Mas eu estou Estou na vibe De Megalovania Vamos lá Megalovania 10 horas Bora Vamos Acabei de lembrar Que música de Undertale Leva Strike de música No YouTube Já foi É assim que a gente sabe Que está chegando No final Agora você precisa Lembrar quais Que são as pastas Que eu tenho que mexer Assets Eu colo Eu não colei nada Banco Banco Hard Tracking Test Copia Vai na pasta Cola Copia o nome Disso Apaga Troca isso Troca o nome Volta pro Unity Fazer vocês verem Ele atualizando comigo Primeiro eu salvo No Blender Depois eu vou No Unity Importando Não dá Não Não ficou Não ficou Como eu queria Mas está aqui Por que Por que que ela Não tem Transparência Aqui também Está meio estranho Dá pra ver O plano Da bochechinha Preferia que a bochechinha Fosse transparente Também Mas não está funcionando A transparência Por causa do meu material Quando vai ter Panko croquete Nos fast foods Vai ter que rolar Um collab Se você tiver Algum conhecido Que trabalha Na área Fala pra ele Entrar em contato Que a gente Vende a nossa imagem A preço De batata frita Existe panko Do minecraft Raikaris Eu nunca joguei Minecraft Na minha vida Ô Brunch Você pinou A mensagem Da gutinha Acho que não foi Proposital Vou Despinar Do one export Just watch A up Eu queria Está vendo aqui Essas duas Pankos A panko original Ela exporta Com o Rootbone Com o Primeiro Osso Da hierarquia Direto Não Na verdade Ela Está dentro Do panko mesh Por algum motivo Que loucura Por que isso Está dentro Do panko mesh Mas esse Se você for Ver Ele sempre exporta O nome Da armaturante Como um Objeto vazio Com escala 010101 Também Por algum motivo Que eu não sei Por que Que a panko mesh É a mãe De tudo Eu copiei O modelo Na internet Para minha prova De blind Tight Tight Bem Se você não tem Interesse em nenhum E aprender 3D Não vou criticar Não Tanta coisa Em escola De game Você não precisa Aprender tudo Eu falei Que eu nunca Joguei minecraft Antes Eu não sei Se eu falei Só dentro Da minha cabeça Próximo panko Slayer panko Ela mata demônios Com arsenal De armas exóticas E poderosas Isso é muito poderoso Para uma caricare panko Acho que Se você Tiver um Um certo nível De Capacidade De saber O que está fazendo Você deixa de ser Uma caricare panko Coloca as músicas Com sete beats Beasts Vou ter que escutar Eu nunca escutei Panko Please explain What you need again Eu expliquei Mas eu não sei Se essa mensagem Foi antes ou depois Porque eu estou atrasada No chat Ele pinou Porque quer comer Pô eu comeria Bolo de fubá Boa noite Gosta da panko PNG Olá Você está em sorte Porque a gente tem Uma panko PNG Por motivos De computador Explodiu Hoje Eu já estava Usando PNG E ainda assim Explodiu Tô lurking Tá bom Tá com as mãos Ocupadas Boa sorte Vivi Se você Se algo que você Não quer exportar Está sendo exportado Você pode usar Aquele Export Selected Only Mas então O problema É que o Blender Na hierarquia dele Você não está vendo Blender 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 O Blender Na hierarquia dele Ele tipo Ele Coloca um Armature Tipo Ele chama O esqueleto De alguma coisa O Armature É o nome original Mas eu posso mudar Mas eu quero que exporte Só a partir desse Hips Sabe Eu quero que exporte Sem ele E não adianta Se eu clicar no Hips Ele vai exportar o Armature E de vez em quando Ele faz isso De vez em quando Ele não faz isso E eu sofro muito Vamos tentar Selecionar Só o O Hips O Comash E Hips Sem o Armature Ó Ele já está com Selected Objects Talvez se eu tirar O Armature Não porque Eu preciso que exporte O Armature Vamos lá Como é que eu faço Selecionar tudo Aqui Tá 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 Ó Eu vou Vou Tentar de novo Vamos ver Ó Ele exportou O Armature De novo Não deu jeito É Você não consegue Retirar o Armature No Blender De vez em quando Eu já consegui antes Mas eu não sei O que eu fiz E isso Me pega muito Porque Às vezes As coisas Só não funcionam Por causa disso Mas é É difícil Boa noite Braddock Como vai Braddock Foi só Animado Numa sexta-feira Seis e meia da tarde Gutinha Você conseguiu falar Com a sua mãe Ela reagiu bem Muito feliz Por você Muito bom É muito bom Isso Sempre Sempre Sucesso Quanto mais aliados Melhor E família Importa muito Já sofremos o suficiente Tchau Tchau Magalovânia Vamos Relaxem Luffy Achei que você Ia ser fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar junto Nada é fácil Aqui O plot É de graça Akatsuki Blitzcamp Eu não lembrava disso Tá Mais pra sete e meia É verdade Mais pra sete e meia É verdade Verdade Cheguei pegando O bonde Andando O bonde Tá sempre andando O bonde Da Karikari Panko Nunca para Tirando Quando Ela tá atrasada No chat Aí vocês Continuem E a Karikari Panko Fica Queria saber Por que Que a textura Tá Assim Tá Acho que Essa Esse material Aqui Mas eu Não me importa Muito esse material O que me importa É o material Que vai ser do VRM Porque eu não ia Colocar essa Panko no VRChat Será que eu vou Eu faço A Panko do zero Eu nunca Eu nunca fiz um VRM Do zero Eu só importei As coisas do VRChat Talvez eu considere Vamos voltar Para outro projeto Então É Tchau Não vou salvar Toda destruction Eu fiz stream Eu fiz stream Eu fiz stream a tarde Se quiser sair Para jantar Se tiver Alguns planos Infelizmente O restaurante Gostoso Fechou Mas Mas Você que manda As vezes Se você quiser A gente pode tentar Sair a tempo De comer um peixe frito Apesar de que é pesado É Aqui também acontece O objeto tem Outro container Com rig E mexe Né E essa Panko aqui Essa Panko Eu não consigo nem Substituir Porque ela Veio de outro lugar Mas eu consegui Fazer A Panko Kigurumi Acho Vamos ver Se eu consigo Só replicar Essa Panko Vamos ver A cena Qual que era o nome Era Panko Main Panko Vamos pegar Main Panko Vamos duplicar Para fazer A Sweat Panko Ah Vocês estão vendo Vocês estão vendo Sim Ok Essa é a Sweat Panko Estamos na cena Sweat Panko Estamos na cena Sweat Panko Agora a gente abre A pasta Assets E Joga Heart Tracking Test Nela Agora a gente Traz A nova Panko Oi Qual que é o tamanho Dessa Panko 1 Mas ela é tão grande Por que que é O Panko Pikitia É tão Pikititia Acho que é porque Eu exportei Com 1.3 Originalmente Ok Ai Eu também Tenho que pegar As texturas Novas Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí ah não era essa pasta né, ok essa pasta aqui qual o material que você tá usando banco? skin match são todos os materiais, ok skin match 1 jacket match air match eye white 4 materiais é muito, você não precisa de tudo isso é você fazendo muitos tac tacs? é o branch fazendo muitos tac tacs banco no real engine em breve, banco com gráficos de força eu quero um carro carro panko eu quero um carro carro panko teoricamente ele já tem um carro carro panko eu não sei se o truck com um da da caritian conta como um carro carro panko mas eu tava pensando em buscar um peixe quanto é peixe? a gente pode comer fora também agora a gente tem uma mesinha na nossa sacada então a gente pode comer fora em casa muito chique falando em total eclipse vou ensinar pra vocês a minha técnica secreta de karaokê o segredo é pegar um microfone bom e deixar a panko com o microfone ruim assim em comparação com ela você parece melhor é isso aí é uma boa técnica você ouviu o vod dos karaokês? você deve ter coragem de conferir? você deve ter coragem de conferir? oi tight! bem vindo de volta eu estou no passado no chat do passado então vamos lá bora fazer carro carro panko nossa eu estou bem atrasada no chat ok bom que cada piada nova é um merch potencial falta só a panko trabalhar nos merch os merch reais que vocês poderão obter no futuro talvez só podem ser os merchs que são facilmente enviáveis e baratamente enviados por Brasil então tem que ser merch 2D eles tem que conseguir entrar no envelope porque qualquer coisa que não seja um envelope fino que não seja algo que pode passar numa prensa mamafi só vende para rico? nem para isso não sei se mamafi vende muito ela não abre a loja nunca mas as últimas vezes que eu conferi como era mandar as coisas para o Brasil era tudo quanto caro o que eu estava fazendo? assim vamos ver como é que está os blind shapes onde é que ficam eles? ué ué aqui são os materiais, eu não preciso ver os materiais aqui, blind shapes Blweed ué Ah, eu não mudei o material. Ok, isso explica isso. Ok, vamos lá, esse aqui. E aí? Cadê o jacket? Vocês não estão vendo as janelas que eu estou mexendo? Oh, well. Ok. De novo. Blush. A parela ficou blush. Isso deu certo. Crazy Eyes. Face Shadow. Também ficou estranho. Como é que está o PNG? E aí? E aí? E aí? E aí? Está faltando um degradê. É, pois é, né? Eu achei que fosse ficar bem, mas pelo jeito ele não suporta. Deixa eu ver. Alpha is transparency. Então, ver se a gente der um apply nisso daqui. Vamos clicar em todos os botões. Nossa, eu gostei dessa cor. O que aconteceu? De novo, ela perdeu as calças, tadinha. Tá, eu vou ter que pesquisar como é que faz o degradê. Eu achei que pudesse, mas talvez seja só um estêncil. Bem, afinal de contas, se a gente usasse um standard, vamos fazer um standard test. Por exemplo, se eu jogasse aqui. E a Arisha fizesse transparent. Ó, o standard deu certo. Talvez se eu fizer... Eu não queria fazer um material só pra ele, porém. Fade. Fade também fica bom. Cut out fica assim. Será que tem essas opções no outro shader? Ah, tem aqui, transparent. Deu certo só pro rosto. Transparent with Z-Write. Ah, deu certo. Transparent with Z-Write mode can cause problems with rendering. Thank you very much. Opaco. E sapatinha? Sapatinha fica melhor com cut out, mas... Eu não queria um material novo. O material é uma das piores coisas pra você ter duplicado. Ah, mas... Isso não é pra VR chat. Talvez eu possa, então. Tá bom. Voltando pro chat. O que tem disponível em AlphaSource? Você fala palavras que... Como se eu entendesse elas. Burple. Se você faz e dá problema, deu. Isso é verdade. Isso é verdade. Tá, eu acho que eu vou exportar isso daqui como uma nova... Um... Um novo material. Então, por enquanto, vai ficar assim. Depois eu exporto como um novo material. É, acho que é justo. Acho que é justo. Então, vamos fazer assim. É que eu... Eu não gostei de como ele ficou. O... Tá vendo? O sapatinho? O sapatinho ficou melhor como cut out. Então, eu vou deixar cut out. Eu vou exportar como um outro material. Por enquanto, assim. Agora, a gente precisa ver se a gente consegue transformar essa panko. Nessa panko. Será que se eu arrastar esse panko, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. O que eu tenho que fazer pra isso daqui ser um VRM? Se eu copiar esse componente e colar aqui. Vai copiar isso daqui. Eu só vou... Vou fazer do jeito mais gambiarra possível. Nem tem nada nesse alimento. Ai, meu Deus. Só tem um monte de coisa. Pera aí. Ok. Vamos lá. Copy. Eu posso copiar várias? Um monte cada vez. Vai. Teste pra covardes. O problema é que também, pra testar, eu tenho que ir pro computador do Brunch. Dá mó trabalho. Então, o máximo que eu conseguir garantir que tá certo antes de eu tentar testar, é melhor pra mim. Apesar de que talvez eu não precise ir pro computador do Brunch pra testar. Tá usando mais que o PNG tem transparência. Deixa o material, pô. Se tem uma chance de não causar problema, tá tranquilo. Não, mas acho que eu vou exportar um outro material melhor, porque eu não gostei do resultado. É, tá na transparência já. É mais porque esses... Como é que chama? Materiais. Esses shaders que eu tô usando não tem lugar de transparência pra colocar. Eles usam do próprio textura. Gente, vocês gostam de Scott Pilgrim? Sim, yes. Bastante. Deu errado? É intencional, não tem erro. É, 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 é. Vocês viram o trailer? Eu vi, tá muito bom. Eu tô bem... Bem empolgada. Também tô achando engraçado que você é a segunda pessoa que está no questionamento se o Scott Pilgrim é anime. Digo, você falou o desenho do Scott Pilgrim, mas ele é anime, viu? É anime, é 100% anime. É feito pelo estúdio Sarah, é anime. Vai ser um desperdício se ele seguir o filme ao invés de seguir a comic? Mas eu tô com o coração aberto mesmo assim. Vai ser legal. Ok, a gente copiou tudo isso. Agora tem algum problema ter copiado tudo isso? Vamos ver. Aham. Artist Punk, não. Seu nome é Sweat Punk. E a versão é 904. Não. 9004. É... VRM Avatar? Avatar Description. Putz. Talvez dê problema. Como é que eu consegui fazer a outra Panko de... Kigurumi? Ah, Panko de Kigurumi é de VRChat. Panko de Kigurumi é de VRChat. Pessoal, eu não sei o que eu tô fazendo. Acho que essa é a resposta de tudo. Aquela Panko você roubou o modelo da Amélia e da Mamá Fih. Que Panko? Aquela Panko você roubou o modelo da Amélia e da Mamá Fih. Aí fica fácil. Sim, sim. Mas é que eu quero dizer que ela funcionava. Mas ela não tava funcionando no... No vice-face. Ela tava no VRChat. É outro processo. Ninguém sabe o que você tá fazendo. Eu, por acaso... Por exemplo, eu só movo o meu braço com uma caneta. Ao acaso, até dar certo. É a minha... É a minha... É a minha... Estratégia também, mas... Não parece que tá dando certo. O que são esses toggles? Ah, esses são os toggles que eu tentei fazer. Não deu certo. Que outros pankos que existem nesse arquivo aqui? Eu não sei fazer uma Panko VRM se eu não jogar... Talvez eu tenha que estudar isso. Eu não quero ficar jogando no VRChat e depois jogando de volta pro... Pro VRM. Esse processo é muito tosco. Só tenho muita sorte de geralmente sair certo os seus pensamentos. Mas quem garante? Quem garante que o que você tá falando agora... Na verdade, não é o oposto do que você tava querendo dizer. Mas foi isso que saiu e você não tem como... Contradizer. Tá, eu acho que talvez seja o mais longe que eu consigo ir hoje. Mas vocês viram o que eu tô tentando fazer. É essa ideia... É essa ideia... A bochecha tá feia... Mas eu vou melhorar. Eu vou ter que estudar. Eu vou ter que refazer a caricaripanco, I guess. Porque... 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 Porque sim. Hoje teve trabalho de fato. Teve? Teve? Eu achei que fosse ser mais da hora, assim. Pra vocês assistirem. Eu achei que eu pudesse... Olha! Yomimi Ball! Faz tanto tempo que eu não tenho Yomimi Ball. Eu também quero. Quem quiser jogar... Escreve ponto exclamação join... Mimi ou ponto exclamação join... Yomi. Nossa. Brunch e eu direto no mesmo time. Vou jogar no meio do Street Fighter. Entrem aí pra não ser só eu e o Brunch. Join, Mimi ou Yomi. Plat. Você tem que escrever um time. Eu explico as regras quando começar. Ah! A Plat escreveu só join e foi num time aleatório. Que interessante. A Vivi vinha correndo com os dedinhos sujos de terra. Pra entrar. Cadê o Super Up? Super... You Prezes? Grande. Basquete... 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 Boleteiro. Basquete... Boleteiro. Depois eu conclui o raciocínio do que eu tava falando antes. Meu cérebro pifou. Vai ser besteira? O Up não quer jogar basquete bolo. É assim... Acho que é só o Brado que não sabe. Mas eu vou explicar. Tá vendo essa estrela que tem em cima de mim? Esses são os ângulos. E tá vendo essa cesta que tem no meu lado? Você tem que escrever o ângulo e a força. Pra você entrar na cesta. Como o Brunch acabou de mostrar. Você pode só copiar o número da pessoa de cima que chegou muito perto. E fazer... Por exemplo... Eu não fiz direito. Well. Why? Primeiro é a força? Então é o segundo ângulo? Não. Acho que é o primeiro ângulo e o segundo é a força, não é? Parabéns, Brunch. Ah, estrela é o ponto de partida. Sim, sim. É bom saber. Aqui, por exemplo, um 45, 70. Somente. Não, não só não. Talvez um 50, 20. Every time. Every time. 50, 50. Meu irmão, eu não... Ah, achei. Olha, que bonito! Nossa, foi bonita essa. Foi bonita essa. Não preciso mais nenhuma. Mas eu vou continuar tentando. Cadê? Ah, tá na cabeça da Panko. Aff. Eu vou dar um atrasinho nas minhas tentativas. Pra vocês poderem ver. Pra eu não ganhar com o lag do stream. O que aconteceu? Tá tudo bem, Brunch? Nossa! O que aconteceu? Todo mundo saiu voando. Que da hora. O que aconteceu? Todo mundo se bateu? É uma impressão minha. Ô, Brunch! Olha, o Brunch tá ganhando todas. E ele nem tá mais no computador. O Brunch tá indo jogar, pessoal. A chance de vocês. Tem mais um minuto sem Brunch. Cadê a estrela? Ah, tá na minha cabeça. Nossa! Ih, esse daqui é um daqueles difíceis. Vamos lá. É... Yeah! Uou! A Plat foi pro outro lado. Se o boneco entrar, se eu não tivesse colidido, sinto muito. 90 é ruim. 90 vai direto pra cima. A não ser que alguém bata em você, você deve cair. Ele quica na parede, sim, Plat. Ele quica. Acho que você só foi muito forte. Ih, tem a impressão de que alguém chutou o Tite pra fora. Não, acho que isso foi muito fraco. Ah... Ah, não! Não, não. Eu quero ver se eu consegui. Não... Ei, eu tinha conseguido. Eu tinha conseguido. Parabéns, Brunch. Você ganhou sozinho. Acabou. Basquete é muito divertido. A verdade é que eu deveria, eu mesmo, invocar esses joguinhos mais. Pra incentivar. Ah, então. O que eu tava falando? É... A gente trabalhou um pouquinho dessa vez. Não foi sem trabalho nenhum. Eu achei que talvez fosse ser um pouquinho mais interessante. Eu achei que eu pudesse explicar, tipo... Ah, é assim que fazem as coisas. Mas quando você tá pulando de três softwares diferentes e... Na real eu tô perdida e eu não sei exatamente o que eu tô fazendo. Ainda é um pouquinho difícil de... Explicar. Não tem corrida de cavalo de Yomimi? Tá, isso é muito engraçado. Os jogos que a gente tem no canal são todos os... Tem algo parecido? Tem? Ai, Yomimi Beto. Então, os jogos que tem no canal são só os jogos que já vieram no software. Ele tem programação em lua, que você pode fazer os seus próprios jogos. Mas o máximo que a gente fez foi programar alguns bosses pra batalha de bruxa. Foge tight. Não é assim que funciona a corrida de cavalo. Mas seria muito engraçadinho. Imagina, aparece uns tracks assim na tela. E aí aparece os homimizinhos assim, andando nos tracks. Como se fosse corrida de rato. E aí, às vezes eles vão pra trás. Às vezes eles, tipo, começam a tomar banho. Eu gostei da ideia. Não parece muito difícil de programar também. Mas eu não tenho tanto cérebro. Por que o povo de programação faz isso? Tem que ficar aprendendo um monte de linguagem? Mas lua é a mais comum pra esse tipo de coisa. Ragnarok Online, pra você programar os homúnculos, também era lua. Lua é a linguagem favorita pra fazer gente que não sabe programar, programar. Por que parou todo mundo? Por que tá todo mundo parado? O que aconteceu? Tá só o brado aqui andando. O brado aqui tá passando. Me fazendo é limpo em todo mundo. Isso foi muito engraçado. Uau. Olha. Ele tá passando dando um beijinho pra todo mundo. É tipo a... A broca de neve. Falando, boa noite você. Boa noite você. Boa noite, Broccoli. Como vai? Lua não aparece muito na sua vida? É, eu só vi lua no Ragnarok Online e nisso daqui, na verdade. E as pessoas não tão morrendo. Oh não. Oh não. As pessoas não tão morrendo. O brado aqui vai ficar dando beijinho em todo mundo pra sempre. Poco de pose pra manter a dominância, exatamente. Deixa eu ver se ela pode ficar mais desesperada. Acho que tem um sad eyebrow. Não muda muito, mas... Angry, talvez? Gente, que stream. Que stream. Que noite. É que não dá pra morrer com o tempo parado? Ah, entendi. É só quando acabar a sua mana, que vai acabar o The World. Eu me miro tua maré. Soste. Eu me miro o Goko. Pim. Ah. É então, o resultado de hoje. O que eu queria fazer é que o que eu fiz... Eu dupliquei algumas partes do corpo da Panko pra transformar em novas meshes que eu fiz serem ativadas com blend shapes. O que quer dizer isso? Eu tô procurando um negócio. Tá vendo aqui essa lista de blend shapes? Vocês não tão vendo? Que você pode mandar alterar um pedaço da topologia do modelo de 1 a 100. Pra você fazer expressões novas. É assim que ela fala, por exemplo. Seria bom. Putz, é verdade. Eu tenho que testar isso com... Por algum motivo, quando a Panko abre a boca, mexe o peitinho dela também. VTube é difícil. 3D é difícil. E aí, a gente fez novas peças pra ela poder reagir de maneira diferente. Então, ela fica com blush. Ela fica com o olho assustado. E ela fica com o face shadow no rosto. E agora a gente tá com um problema que esse modelo exporta diferente do que o modelo que eu exportava originalmente do Maya. E eu não sei mais colocar ele. Não sei mais transformar ele em VTuber. Eu vou estudar como é que faz do zero. Pra fazer de novo. É porque você tava ouvindo o pulmão. Aí enche e esvazia de ar. Ai, nossa. Que rigging mais avançado, Tite. Inclusive, uma vez minha mãe viu a zentreia. Oh, não. A zentreia nem é muito... Apelativo. Apelativo. Apelona, eu acho. O Braddock também parou. Estamos todos parados. Oh, meu Deus do céu. Ei, sai disso. Você que fez. Você é uma gênia. Eu fiz se querer. É porque eu, na verdade, tava querendo corrigir um pedacinho do peito. Porque ele tava prendendo na roupa. Mas aí ele não corrigiu quando abri a boca. E aí, assim. Que tipo de desenho japonês tarado é esse? Não é desenho, mãe. É 3D. Cara, o que será que aconteceu com os Yomimis? Acabou o HP de vocês. Parei pra descansar. Olha, vai cair um doce na cabeça dele. Ok. Será que se eu dar cancel? Eu vou cancelar o Braddock aqui. Vou colocar um textão no Twitter. Oh, não, Brócoli. Seus pontos. Consegui. No fighting. Yomimis fight has been cancelled. Pronto, vocês estão livres. Mas é... São mais incancelável que o Allomusk. Não, conseguimos. Conseguimos. Não, eu vou te dar os pontos de volta. Você quer... Brócoli, você quer ver os pontos... Você quer os pontos de volta ou você quer um basquete? Cadê o Punkubator? Podia ter um botão de, tipo... Aparece o Punkubator e leva todos vocês embora. Você vai jantar? Beijos. Boa janta. Vai ter um basquete. Você tá tendo basquete, pessoal? Quem quiser jogar basquete? Ponto exclamação. Join? Não, não tá tendo, não. Desculpa, mentira. Ok, ah... Estamos bugados. Estamos bugados. Peraí. Voltemos, voltemos. Não tem como cancelar Void. Minha mãe também viu a Minnie, mas ela achou bonitinha. A Minnie é bem bonitinha mesmo. A Minnie é um anjinho, né? Então não tem o que você achar de errado. E a Mimi Ball? Dessa vez foi. Basquete. Quem quiser basquete, digita ponto exclamação join. Mimi? Ou ponto exclamação join. Yomi? Aparentemente, ponto exclamação join, você entra em um time aleatório. Hehehehe. A Mimi não pode ir embora. Depois desse basquete, eu vou encerrando a live. Pra procurar comida. E estudar, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Será que eu consigo também deixar ela mais vermelha? O problema é que a roupa, acho que tá junto com a textura do corpo, né? Então a roupa vai ficar vermelha também. Por que eu vou caçar um javale selvagem? Eu vou pegar peixe, provavelmente. Junto com o Brunch. Ok. Comechou. Vamos lá. Aparentemente, vocês estão ouvindo o arquiteto do Brunch, que tá lá na sala. Fala na sala como se fosse longe. Eu gosto como todo mundo vai pra lua antes de tentar chegar. Tirando. Oh! O Broccoli bloqueou. O Up. Nossa, que sujo. Tite conseguiu. Parabéns, Tite. Nossa, foi felizinha essa também. Eu odeio esse jogo? Por que? Oh, não. O Up está morbando. Oh, não. Oh, não. Oh, não. É engraçado que a maioria das pessoas joga tudo junto, tirando eu, porque eu tô vendo num lag separado dos outros. Nossa, eu não faço a mínima ideia de onde tá a cesta. Cadê a cesta? Ah, ela tá no meio da tela. Ok. Ok, ok. Fui cega. Pois abre uma stream com lag. Tá aqui a cesta, vocês viram? Eu bati nela. Oh, Braddock, Braddock. Oh, parabéns. Parabéns. 18 segundos. Dá tempo de mais uma cesta? Provavelmente só eu conseguiria. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Eu fui pro lado errado. Oh, não. A única esperança é burra. 4 segundos, Funko. 3, 2... Oh, no último segundo. No último segundo. Parabéns, pessoal. Foi um empate. Ninguém ganhou. O Brunch. O Tite. A gente não banha ninguém. E quando merece, você vai lá e banha o Tite só porque ele jogou basquete melhor que você? Eu nunca tinha visto a tela de ban. Como é que é a tela de ban? Sinto muito, Tite. Fico impedimento. Viu? Não é só no canal dos outros que a gente faz isso. Fui excluído do VOD. Não, não se preocupe. Suas mensagens estão na tela ainda. Deleta do VOD? Que triste. Você só foi excluído do VOD antes de eu colocar o chat na tela. O VOD também não vai existir pra sempre. Como é que era? Currency. Pô, que triste isso, cara. Deveria ter um botão de unban. Tipo, botão de cliquei botão errado. Ele nem te dá um botão de falar. Você tem certeza que você quer fazer isso? Sinal de proibido. Currency. Como é que era? Acho que é gift. Currency. Gift all. Currency. Quanto que você ganha? Quanto você ganha no basquete, normalmente? Vou achar que é 500. Talvez vocês tenham ganho 500. Talvez vocês não tenham. Eu não sei como é que escreve os gifts. Não pergunta porque às vezes você quer banir hate raid. Aí tem que atirar sem perguntar. Mas eu acho que tem opções melhores do que... Tipo, eu acho que pra uma hate raid, por exemplo... Ah, apesar de que tem as notificações também, né? Não sei. Não sei. Eu, eu... Pessoalmente, eu só bani pessoas sem querer. Eu, teve uma vez que eu bani uma amiga nossa do canal da Vivi. Porque eu, eu não sei, mexer de moderadora. Eu abri o negócio de moderação. E aí eu fui tentar dar scroll no chat e eu comecei a doletar e bani todo mundo. Ou não. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia. É sempre, sempre bom conversar um pouquinho enquanto trabalha. É, infelizmente eu não fomos o caminho todo, mas... Tá aí spoilerzinhos do que talvez no futuro tenha. Já foi banido sem querer no canal? Eles perceberam na hora? Imagina se eu sou banido sem querer e ninguém percebe? Você fica... O seu gatilho é mais rápido do oeste. Eu nem percebi. Eu nem percebi. É isso aí, pessoal. É... O Brot deu pinato na mensagem. É isso aí. Muito obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham uma boa noitezinha. Curtam bem o dia. É... Janta é gostoso. Hidrate-se. Tenha um bom fim de semana. Da hora fim de semana. Eu gosto de fim de semana. É, pra não dizer que é desumilde. Obrigada pelo basquete. A gente tenta. A gente tenta. Infelizmente eu acho que eu não consegui dar os pontos de graça. Porque foi empate e ninguém ganhou nada. Joguem... Pô, é... Tá todo mundo falando de PFFXX. Teve alguma coisa nova? Eu... Não, não é PFFXX. Eu que eu tava pensando. Era outro jogo. Basquete fechou? Vamos fazer uns basquete a mais. Eu vou... Vou ligar no final do stream toda vez. Ou algo assim. Vou de sempre, punk. Eu vou tentar. Eu tô tentando. Beijocas. Boa noite. Ah, é uma rede, né? É um bom horário pra dar rede. Deve ter muita gente online. Sete horas. O Walfy. A gente nunca conseguiu dar rede no Walfy. É... Quem não conhece o Walfy. É quem faz as artes bonitinhas das Small... Smallame. Smallgura. Do Hololive. Ele fala inglês. Então, fala em inglês no chat dele. Ele tem um stream bem cofizinho. Que ele joga bastante P-Cross. Foi ele que começou com os streams de VR Fishing que eu copiei. E aí, ele gosta de jogar P-Cross. Ele gosta de jogar pescaria. Não me lembro mais. Mas ele joga uns jogos fofos. Vamos indo pra lá. Inglês. Lembra? Tu fala em inglês. Todo mundo. Eu estou no fogo. Eu desejo eu fosse um bode. Small punk. Eu sou um pequeno. Muito pequeno punk. Boa noite. Pijocas. Quem sabe? Eu não senti nada disso daí. Acho que ele vai do quadro. Não acho que vai ter coisas. Não deixa com expectativa. Beijos. Tchau. 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 Tchau.